Fala aí galerinha do YouTube, aqui quem fala é o RoboBlinger e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo E oi gente bonita, temos aqui de volta a nossa série de Minecraft Storms Aí calma lá, será que eu consigo trazer esses bichos pra lutar dentro da arena? Vem cá, vem cá, vem cá Dona aranha, dona aranha, vem Dona aranha, vem, isso, vem, 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 isso, ela tá com speed Vem que eu vou te descer o cacete dentro do meu coliseu, vem Já que o Bruninho não tá aqui, é você mesmo, vai tu mesmo, não tem tu, vai tu mesmo Vem, 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 vem cá, vem cá, vem, vem aranha Ô vagabunda, vem, alô, aranha Para de pôr a aranha pra fora, velho Sabe que ele vai apanhar, tá ligado, vem, isso aqui ó, vamos, vamos Vem, 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 vem Vem pro coliseu, é hora do duelo Vai, pra ter graça eu vou no soquinho, vem, vem Vem, 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 vem Ah, já morreu, velho Puts, que isso Bom, pra quem perdeu o episódio passado da série mais esquecida desse canal A série de Stonkscraft não, viu Mas eu construí esse lindo coliseu Que diga-se de passagem, é uma réplica do coliseu Da série Em Busca da Casa Automática Mano, se você não viu esse vídeo, o card aí Vai assistir, tá muito top E bom, na realidade, vocês puderam perceber que já tem um bom tempo Mais especificamente uns 5, 6 dias aí Que não tem vídeo de Stonkscraft no canal Isso é porque eu tava resolvendo alguns problemas Algumas coisas da minha pessoa Da minha particularidade, da minha vida pessoal Inclusive eu deixei um comentário Na aba de comunidade do canal Falando um pouco sobre, eu também tenho explicado bastante No Twitter, então se vocês não me seguem Arroba Apusitos, segue lá mano, segue meu Twitter Segue meu Instagram, eu tô dando as novidades Tô falando tudo sobre as coisas que tão acontecendo na vida por lá Então me segue Arroba Apusitos Bom, eu não quero falar pra vocês que eu já resolvi Todos os meus problemas Mas posso dizer que estamos no caminho Pra tudo se encaixar e ser resolvido 100% De qualquer forma, meus amigos Estamos aqui em Stonkscraft A nossa série mongepequística E a minha ideia do episódio de hoje É resolver uma das coisas que vocês mais têm me cobrado Que é referente à nossa base Mano, olha isso, meus amigos Essa daqui É o meu barraco Mano, falo pra vocês que eu acho que nessa altura do campeonato Eu sou um dos únicos participantes Que ainda não tem essa... Correção aqui, véi Eu sou o único participante Que ainda não tem uma casa, véi É, 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 é sério Eu não tenho uma casa ainda Não, na realidade eu tenho casa, né Mas não seria a minha base definitiva, pô Se você analisar aqui nas nossas possibilidades O senhor Bruni Unites fez a mansão mágica High School Music Muito top O Mano Forevinho fez o Globo de Neve aqui com o Castelão dentro Já o senhor Deletinho O'Valley fez a gigantôncia dessa árvore absolutamente megalomaníaca O senhor LGGJ subiu o nível do mundo normal aqui pra fazer alguma construção que está secreta Atrás daquele cubão de terra O Mano Nerd House tem aqui a sua queridíssima indústria gigantesca Mano, todo mundo já tá com uma casa mais desenvolvida Inclusive o Soul The Ear, por exemplo, tem duas, véi Tem a mansão Stark e tem aquela outra casa lá que tá escondida no subsolo, véi E aí você vem analisar a Puzin, mano A Puzin tá morando aonde? Na cabeça Até hoje, véi Até hoje Então, meus amigos, chegou a hora da gente começar a reformar essa baguncinha que é a nossa casa Eu já quero começar aqui quebrando tudo que os olhos de vocês estão enxergando Pra gente, tipo, não ter chance de voltar Não, não tem como voltar, véi É isso Já era A possibilidade agora ou é construir uma casa nova ou não ter casa, entendeu? Eu acho que se eu destruir todas as minhas instalações Eu vou ser obrigado a construir uma casa nova Não vai ter jeito, véi Eu preciso da minha base Eu preciso dela pra poder gravar os episódios Inclusive, meu jovem gafanhoto Se você gosta da série de StonksCraft e ainda curte assistir ela Deixa o seu like aí embaixo Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Eu tô vendo que a série de Stonks, ela caiu bastante o hype dela Mas não se preocupem que tem coisas novas por vir aí no canal Então já se inscreve, garante a sua inscrição Pra você não perder as coisas novas que estão vindo Que eu não posso dar spoiler Confia que vai ser top, moleque Mas bom, deixa eu começar a limpar aqui as coisas que estão me incomodando Aham, mano Só de tirar aquela bagunça que tava na frente da minha base Já deu outra cara, olha isso Tô achando que eu nem vou fazer base maior não, galera Isso aqui tá da hora, véi É bonito, ajeitado, não tá mais poluído Caramba, acho que depois que eu tirei as máquinas Ela subiu uns 50 PS aqui Bom, eu ainda não tirei a minha bateria Porque, de certa forma, eu estaria jogando minha energia fora O que não é inteligente Eu não tirei a minha NK, véi E também eu deixei os meus veículos estacionados Na realidade, uma coisa que eu ainda deixei foi essa giradora Ou melhor, essa mineradora aqui de minérios Ah, vai, é mesmo? Mas, mano, olha isso, véi Olha a quantidade de item que ela já me gerou nesse meio tempo Que eu não gravei stonks pra vocês Cara, é muita coisa Mas se você analisar, a mineradora Tier 1 Ela é tão cocôzinha que ela não conseguiu nem encher essa crate, véi Eu não sei se ela tá minerando ainda Acho que ela deve tá minerando, véi Ela tá minerando ainda, véi Bom, de qualquer forma, minério eu tenho a rodo, véi Eu acho que eu não vou desmontar ela Porque o que eu tô pensando em fazer no episódio de hoje Não é nitidamente a nossa construção Da nossa base megalomaníaca Até porque eu preciso coletar os recursos pra ela Sim, eu já tenho a nossa nova base A nossa futura base já feita Só preciso meio que transferir ela pra esse mundo Na Schematic Só que antes da gente começar a trabalhar na construção da minha nova base Tem uma base que eu preciso resolver Que é a casa do nosso Minimi, véi Inclusive tem até uma propaganda do Filó de Preá aqui Sai daqui, vocês perderam? Mas eu não sei se vocês se recordam Há muito tempo atrás Eu pedi pro bando Carlin do Play fazer uma câmera Isso, na verdade, é uma miniatura da minha câmera Pra ser a casa do meu Minimi, véi Só que a gente nunca trabalhou nesse projeto Foi um projeto até que meio esquecido Ó, aqui dentro tem uma compact machine com os ladrão Sai, sai, sai Acho que esses dois não eram ladrão, véi E aí, galera? Caraca, os caras estão com uma excursão aqui, mano Meu Deus, véi A farm de moeda Eu nem sei pra que servem essas moedas, véi Eu dizia aqui Aqui dentro dessa compact machine É onde a gente vai fazer a casa do Minimi Vai ser a dimensão onde o nosso Minimi vai morar Mano, não precisa ser um gênio Pra você ver que aqui dentro Tem exatas uma chunk de tamanho, véi Ou seja, caberia uma construção de uma chunk aqui E, mano, há um tempo atrás Eu tava conversando com o senhor Deletinho Valley E ele me disse que essa construção dele Essa antiga casa onde ele morava Não tem mais utilidade pra ele Ele tava até pensando em destruir Afinal de contas, ele tem a sua mega árvore gigantôncia Só que, cara Mano, olha o tamanhinho dessa casa E olha como ela é bonitinha, véi Ela é muito, muito fofinha Logo, eu fiquei pensando que seria uma ótima residência Pro meu Minimi, véi Será que o Deletinho não quer me vender essa propriedade? Dá pra gente imobiliar e fazer uma casa top, véi Bom, eu acho que ele não tá aqui pela casa dele Mas ele tá na árvore gigante Ô, falar pra vocês, rapaziada Tá aí uma construção que eu paguei pau, hein Mano, olha o que o Deletinho mandou dentro da árvore, véi Ficou muito lindo Nossa, lindo demais Ok, mas ele não parece estar aqui Será que ele tá na prefeitura, véi? Ó, ele não tava na prefeitura, mano Então eu acho que eu sei onde ele deve estar Ele deve estar trabalhando ali embaixo naquela fábrica Vejamos Deletinho Deletinho Cadê você? Ó, pô Onde é que você tá, véi? Aqui, ó Tô aqui na fábrica Ô, Deletinho Caraca, o cara nem tirou o terno ainda, véi Tava trabalhando, moço Que terno Tô aqui, nós trabalhamos de quatro horas E aí, ó, pô Ô, mano Bom, véi É bom que você tá trabalhando, então Porque eu vim aqui fazer negócios, Delet Eu quero negociar, mano O que você precisa, meu querido? Pra falar que nós já agilizo pra vocês, tá? Então, ó De um trampo O que que você tá precisando aí? Não, eu não tô precisando de trampo, não, Deletinho Eu tô precisando do seguinte, véi Você lembra que há um tempo atrás Você tinha comentado comigo Que você ia se mudar pra sua casa na árvore? Inclusive, a sua casa já está lá, né? É, eu na verdade já me mudei, né? Tomando lá Se quer dar uma passada lá pra você Ô, me diz aí O que que foi o engenheiro que projetou a da casa? Fui eu, fui eu, véi Esse cor de cabelo aí, véi Vem cá, vem cá O que que foi, véi? Deixa o meu rabinho Mano, parece o goro do Mortal Kombat, tá ligado? Meu rabinho de cavalo, véi Eu gostei do teu rabo, Deletinho Ó, vem cá, mano Você lembra que você tinha comentado Que você ia se mudar E essa casa aqui Ela meio que tá abandonada Mano, eu quero saber Se essa casa aqui Ela está à venda Cara, olha só, véi Então Pior que ela tá abandonada mesmo Eu não uso A única coisa que eu uso É a parte que dá Da fornalha do Tinker, véi Se você quiser Eu posso vender Daqui pra cá pra você O que que você acha? Daqui Desse cantinho até lá? É, só a casa Aqui é a parte do Dessa estacionamentinha aqui Eu não vou vender, não Não, não, não Eu quero areazinha Essas partes aqui de madeira Mas eu deixo a tua fornalha então Pode ser? Pode ser, pode ser Tá, mas diz aí, mano Ó, eu tô olhando aqui Quantos comandos que ela tem, Deletinho? Ela tem uma sala E cozinha embutida aqui Eu tô vendo que não tem Não tem banheiro Tem um quarto Mano, isso aqui não pode ser Muito caro não, Deletinho Isso aqui é tipo um kitnet, véi Ah, é Um kitnetzinho, véi Mas Ó, eu faço por você Pra você Como você é parceiro Eu também tô cheio das grana já, né? Você tá ligado? É, entrou pra política É isso, né, véi Vai ficar rico Não, trezentinho O que você acha aí? Trezentinho você pode levar Trezentinho? É, tá Eu acho que vale, mano Trezentinho Trezentinho eu pago nela, Deletinho Eu posso pegar os material tudo aqui E tirar ela completa, né? Pode tirar ela Pode desmontar, véi Se quiser eu te mando a esquemática também Aí como você vai desmontar ela Você já remonta em outro lugar, né? Não, tá, beleza Tá, beleza, Deletinho Eu vou separar uma loja aqui Trezentinho Passa a escritura aí, moleque Ah, pera aí Deixa eu pegar a escritura Opa, então Tô com o contrato aqui Na escritura da casa Estou passando pro seu nome, ó Assina aí e é seu, véi Tá, deixa eu dar uma olhadinha nesse contrato Contrato É só assinar aqui, é meu? É, só assinar a escritura da casa e é seu, véi Tá, vem cá Deixa eu sentar na mesa aqui pra assinar o bagulho Aí, ó Beleza, beleza Tá assinado aqui, Deletinho Tá assinado Posso pegar agora? Pode pegar, véi Obrigado Foi um prazer fazer negócio com você, pô Eu que agradeço, meu querido Ah, meu garoto Agora conseguimos resolver um pequeno problema Eu só preciso tirar esquemática dessa construção Eu vou tirar desde essa ponta Até essa daqui, véi Aqui, ó Acho que tá certo, mano Esquemática da construção Bonitinha Salvo, beleza Bom, agora é só eu descer a picareta nela Destruir pra gente pegar os recursos E reconstruir dentro da dimensão do Minimin Ó, é isso, meus amigos Simbora Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Ok, limpeza feita com sucesso. Galera, acabou de desmontar aqui a casinha, a nossa nova propriedade do Mano Deletinho Vale, que agora é nossa, tá toda aqui dentro. Eu percebi que ela tem diversos detalhes com o mod do Tzio Embaid. Isso aqui vai me dar uma dor de cabeça pra montar, que vocês não tem noção, rapaziada. Mas, de qualquer forma, tá aí. É só pegar aqui aquele cardebox da sagacidade, embalar o nosso malote, catar e partir o casa, molecada. Ou melhor, partir o casa do Minimi. Mano, eu tenho que ver se eu acho alguma forma de não fazer esses bichos ficarem spawnando. Eu vou tentar colocar uma feral lamp aqui dentro pra ver se vai funcionar e eles não ficarem nascendo. Bom, de qualquer forma, caso do Delet, Done. Mano, tá aqui a bitelona. Olha, eu só preciso posicionar agora de uma maneira que fique legal. Caraca, velho, olha isso. Não é que couve certinho. E aí, gente, tá certo que algumas coisas dele ficou meio errado, mas aqui a gente dá uma tapeada. Mas olha isso, couve muito top o jeito. Ficou muito bonito. Eu vou ter que deixar ela um bloco mais alta pra gente poder botar uma graminha aqui no chão. E, velho, não tem mais segredo. Agora é só a gente remontar a casinha nova do Minimi. Apareceu alguns blocos bugados, mas é quando ele utilizava esse mod do Block Crafter, que é tipo o mod do Carpenters. Bom, meus amigos, agora é hora de remontar essa bagaça. Simbora. Com, meus amigos, agora é hora de remontar essa bagaça. E, velho, não tem mais segredo. Então, acima, você tem mais uma forma que ficasse com os lugares do Parcâmetro. E, velho, não tem mais segredo. 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 Ai, meus amigos, finalmente eu terminei a reforma A nossa nova casinha Ou melhor, a casinha pro nosso mini-mi E antes de eu mostrar pra vocês como ficou Eu quero contar com o seu like aí embaixo Então já deixa esse like, se inscreve Se você ainda não for inscrito no canal E manda esse vídeo pros seus amigos pra me ajudar na divulgação É muito importante E sério, apesar de não parecer, deu muito trabalho Fazer todas as decoraçõezinhas E eu mudei algumas coisas, então deu um pouquinho de trabalho Então eu conto com o seu like A última coisa que falta é a gente vir aqui até a creche Não sei porquê, mano E buscar o nosso mini-mi Mini-mi, eu vim te buscar, meu querido Você se formou na escola, agora você tem uma casa Cadê você? Aqui, olha, é bonitinho Vem cá, mini-mi, vamos pra casa, véi Vem passar pokebola, menino, boa Eu ainda não sei se eu vou deixar a cabeça nesse lugar aqui Ou eu vou transportar pra outro canto Eu acho que eu vou mudar ela de lugar Mas isso fica mais pra frente O mais importante é que finalmente, agora O mini-mi tem um novo lar Meus amigos, é com muito carinho que eu apresento pra vocês A casa do nosso mini-mi Tá, eu sei, não deu pra fazer um clima e um suspense Mas é porque é tudo muito apertado aqui dentro De qualquer forma, ficou bem bonitinha a casa Eu fiz questão de colocar bastante mato pra tirar um pouco esse cinza da parede Eu até pensei em colocar algum bloco aqui pra tentar tirar um pouco desse cinza Mas eu não achei algo que me agradasse, então eu deixei assim Por enquanto, talvez futuramente eu mude, eu não sei O fato é, ficou bem bonito e bem aconchegante E a melhor parte é que aqui dentro tá tudo decoradinho Mini-mi, meu querido, aproveita seu novo lar, meu parceiro Vai lá, que a casa é toda sua Inclusive eu deixei aqui, ó, uma moldura Pra gente colocar a escritura da casa do mini-mi Agora você tem a sua própria casa, meu garoto Vai, aproveita, cara Anda, vai Presta TV, vai Bom, eu fiz uma decoraçãozinha bem simples, bem básica Mas ao mesmo tempo eu achei que combinou Ficou bonitinho, aconchegante Aqui em cima a gente tem uma sacadinha, né Aqui o quartinho do mini-mi E, mano, tá da hora, velho Tá da hora, é pequenininho Mas é a casa dos sonhos do mini-mi Ó, o menino tá passeando, tá pulando Olha que bonito Agora sim, meus amigos Mini-mi tem a sua própria humilde residência Eu espero que aqueles guardinha Que ficam spawnando aqui dentro Não acertem ele, não deitando no mini-mi Porque assim seria trágico Mas eu acho que como eu botei um monte dessas feiras ao lempe Não vai spawnar nenhum mob hostil aqui dentro De qualquer forma, meus amigos É mais um projeto que eu estava devendo a todos vocês Que tá riscado da nossa lista O que eu pretendo fazer agora É conversar com o nosso prefeito E descolar um terreninho Pra gente construir a igreja do casório Do mano Bruno Units E do senhor Forever Prayer Porém, óbvio que eu vou deixar pra fazer isso Só num próximo episódio Mas se vocês curtirem esse vídeo Eu não vou repetir, né, meu parceiro Deixa o like, se inscreve Manda pra um amigo Ajuda divulgando stonks Mas, enfim, antes de resto é isso Vamos nessa Valeu, falows E eu fui Eeeeee 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 Obrigado.